De forma clara e bastante objetiva, existe sim possibilidade de você se aposentar com 54 anos agora em 2023. Apesar de difícil, isso é possível. Primeira possibilidade que a gente tem para salientar, para falar, são para aquelas pessoas, principalmente as mulheres, que tinham direito adquirido. Ou seja, que tinham 30 anos de contribuição ou 35 anos de contribuição até novembro de 2019. A gente sabe que a lei anterior, a reforma da Previdência Social, previa tão somente tempo de contribuição. Era uma possibilidade de se aposentar. Então, se você já tem aqui 54 anos agora em 2023, porém, lá em 2019 já tinha 30 ou 35 anos de contribuição, obviamente que você tem essa possibilidade jurídica de exercer o seu direito ao direito adquirido. Outra circunstância que pouca gente fala e é uma possibilidade para se aposentar ali com 54 anos de idade ou até menos é para aquelas pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. A lei, complementar 142 de 2013, em algumas circunstâncias não estipula idade mínima. E se você tem algum grau de deficiência, para a mulher vai ser exigido um tempo de contribuição entre 20 e 28 anos de contribuição. E para os homens, entre 28 e 33 anos de contribuição. É importante a gente destacar que essa contribuição para as pessoas portadoras de deficiência vai variar conforme o grau de incapacidade, o grau de deficiência. Mas, é importante estalientar que a lei complementar 142 de 2013 não estipula uma idade mínima. Então, você com 54 anos que tem algum tipo de deficiência, você pode exercer o seu direito e se aposentar imediatamente. Existem, inclusive, regras de transição que podem ser contempladas para aquelas pessoas com 54 anos. E vou usar aqui um exemplo. A professora, que tem ali 54, 53 anos de idade, ela pode, e ela tenha 25 anos de contribuição, ela pode, efetivamente, já exercer o seu direito de aposentadoria. Especificamente, neste caso de professora, é fundamental que a mulher professora analise as suas possibilidades. Porque existem duas regras de transição específicas que podem ser usadas neste caso. Tanto a idade mínima progressiva, quanto a de pagar um pedágio de 100%. Importante a gente salientar que a professora que já tem 25 anos de contribuição e 54 anos de idade, por exemplo, ela pode ali se aposentar com um valor bastante interessante, exercendo o seu direito a esse pedágio de 100%. Neste caso, é importante que se faça planejamentos previdenciários, análises previdenciárias, para ver, você, professora, qual a melhor regra que se adapta. O importante, neste vídeo, é salientar que é, sim, possível se aposentar aos 54 anos, agora, em 2023. O que tem que analisar, na verdade, é o custo-benefício, né? A gente sempre fala sobre isso. Existe uma regra quase básica da Previdência Social, é quanto mais jovem se aposenta, menor é o valor do seu benefício. Então, a resposta a essa pergunta é, sim, há possibilidade em se aposentar com 54 anos de idade, porém, é fundamental que você analise as possibilidades e veja se essa realmente é o melhor caminho para que você obtenha o maior valor possível na sua aposentadoria. Meu nome é Gilberto Vassoli e se você se interessa por este conteúdo de direito previdenciário, a gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal e nos siga nas nossas mídias sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.